A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Numa celebração que visa a promoção da paz, a delegação da academia foi recebida por representantes da Câmara Municipal de Lisboa e houve troca de presentes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL